Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a mais um vídeo de agenda aqui no canal do Wacky, ao mais que eu vou apresentar vocês comigo. E galera, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, porque eu não vou conseguir editar pra vocês, eu não vou conseguir colocar aquelas coisas que geralmente eu coloco pra vocês, mas entre bonitinhos, os novos ainda aparecendo e tudo mais. Confesso que tá bem complicado a minha vida ultimamente, vocês já devem saber o porquê, vou falar mais um pouquinho sobre isso lá no final do vídeo, desse vídeo ainda, mas por enquanto vamos nos concentrar aqui na agenda, né galera. Essa semana foi loucura, total loucura, né galera. Teve lançamento de CK3, muito foda, muito bom o jogo, meu Deus do céu, eu quero muito gravar um vídeo, vale a pena, sobre o Cruzeiro de Kings 3, porque eu tenho muita coisa a falar sobre o jogo e eu espero soltar esse vídeo hoje, se eu não soltar ele hoje, ele vai ficar pra próxima semana, galera, até peço desculpas por isso, mas enfim, vou falar mais um pouquinho sobre os problemas que estão acontecendo aí comigo no final do vídeo. E essa semana, essa semana foi uma semana de muitas falhas, né galera. Eu tive várias falhas aqui na quarta e na sexta-feira, a série de Foundation, por exemplo, que eu queria ter soltado mais episódios, acabei não soltando, e eu sinceramente acho que eu vou cancelar a série, porque quando fica muito tempo sem episódio, assim, é muito ruim, tá. E a série de Stoneheart também, eu acho que foram três episódios que faltaram durante essa semana. Eu peço desculpas pra todo mundo que tá acompanhando Stoneheart, pra quem tá acompanhando sabe que eu adoro o jogo, tô gostando muito do jogo mesmo, galera. Eu imaginava que eu ia gostar de Stoneheart, mas não sabia que era tanto. E eu pretendo continuar com Stoneheart ainda. Nessa semana, galera, Stoneheart tá espalhado, ele tá com um dia de episódio e um dia não, tá. Por quê? Eu tive que intercalar aqui no horário dele a minha série tutorial de Crusader Kings 3. Eu quero fazer uma série bem didática, pra aquelas pessoas que querem começar no jogo e não sabem como começar, tá. Então, pra essas pessoas que não sabem como começar, que não tem muita ideia do que se trata o jogo, que querem ou que estão buscando o básico pra aprender o jogo, eu vou trazer séries pra essas pessoas. E, eventualmente, mais pra frente, conforme essa série for evoluindo, dependendo do respaldo de vocês, eu vou acrescentar algumas coisas um pouco mais avançadas dentro do jogo, tá, galera. Então, vamos lá. Só pra recapitular, então, né, voltando tudo, só pra recapitular. O que aconteceu nessa semana? Lançamento de Crusader Kings na segunda-feira. Tivemos lives, live até três horas da tarde. Eu tava no meio da minha mudança. E mesmo assim, eu consegui fazer live pra vocês, foi muito legal aquele dia. Naquele dia, eu ainda soltei o episódio de Stoneheart, que eu já tinha gravado, então, não teve tanto problema. Mas o episódio de Crusader Kings 3 que eu soltei aquele dia, eu não deveria ter soltado, então, eu cancelei ele, eu deletei ele, e simplesmente reprogramei ele depois, né, galera. Foi isso que aconteceu nessa semana. Stoneheart e Crusader Kings 3 foi o que rodou no canal nessa semana, e nós temos duas séries ativas de Crusader Kings 3 atualmente, a minha série com a Alce, que eu gravei com vocês ao vivo, lá na própria segunda-feira mesmo, e uma série que eu estou gravando multiplayer com Void, que tá bem bacana também, se você não conferiu, dá uma conferida, porque é uma série bem interessante, a gente tá com uma proposta bem agressiva lá, eu diria. Não sei se a gente vai conseguir, mas tá interessante, tá legal, aconteceu muita coisa, mas Void, cara, eu gosto muito de gravar com Void, gente, dá risada infinita, vocês precisam ver, tá, galera? E pra essa semana, galera, videozinho de agenda aqui saindo agora, eu vou tentar gravar ainda o vídeo tutorial de Hearts of Iron 4 pra vocês, talvez ele saia fora do horário, mas eu vou tentar gravar, e talvez, eu acho que não vai dar tempo de gravar o vídeo, vale a pena, galera, e esse vídeo vale a pena, que vai ser sobre Crusader Kings 3, vai ficar pra outra semana, tudo bem? Eu tenho quase certeza que esse vídeo aqui, ó, que é o que eu prometo pra vocês às 18 horas, ele não vai sair, quase certeza que não, porque eu tenho algumas coisas pra resolver ainda. Nessa semana tem muita novidade, muitos jogos interessantes que eu tô trazendo, mas eu quero destacar aqui o Deathmath lá no sábado, pra quem não sabe o que é o Deathmath, eu pego todo mundo que contribui de alguma forma, de alguma forma financeira com o canal, se você é apoiador, se você é sub, se você, enfim, se você é padrinho, se você apoia financeiramente o canal de alguma forma, eu vou pegar seu nome e vou jogar numa partida de algum jogo, geralmente em Europa, ou em World, enfim, teve vários jogos que já passaram dentro do Deathmath, e o vencedor dessa partida, tá, ele vai ser escolhido, ele vai poder escolher um jogo, dar uma lista de mais de 100 jogos que eu tenho, e, né, ele vai, eu trago esse benefício aqui pra vocês, pra todo mundo que apoia financeiramente o canal. Lembrando que você pode apoiar o canal com 2 reais, galera, você consegue virar membro do canal com 2 reais, então com 2 reais você tem chance de ganhar jogos semanalmente, então, semanalmente não, perdão, galera, mensalmente, tá. Além disso, Stoneheart, como eu contei pra vocês, continua mais dia sim, dia não, Stoneheart, eu demoro muito tempo pra gravar os episódios de Stoneheart, eu confesso, mas é porque eu gosto muito do jogo, então eu faço com tudo, com muito carinho, com muito esporte e tudo mais, e também eu vou iniciar a série de Cruzeiro de Kings 3 tutorial, que eu já contei pra vocês do que que se trata, né, galera. A série de multiplayer de Cruzeiro de Kings 3 e a série com a Alcea continua, eu provavelmente vou fazer outras lives de Cruzeiro, eu ainda não sei o horário, mas o que eu sei é que sempre tem lives nas sextas e sábados, a partir das 19 horas, lá na plataforma roxa, cujo link tá aqui na descrição. Vem comigo, tá, participa lá, se inscreve, dá um segue lá, vem comigo, me acompanha lá, que tem muita coisa, inclusive tem uma série que eu estou fazendo de Europa Universalis 4, se você não tá sentindo falta de Europa Universalis 4 aqui no canal, é porque tá lá na plataforma roxa, galera, tem uma série rolando lá, tentando fazer um One Fate, tô fazendo um World Conference, e transformar todas as províncias em uma única fé, que é o One Fate, no Europa Universalis 4, e tá bem interessante, porque eu peguei os otomanos e transformei eles em cópitas, enfim, tá uma loucura lá, tá bem legal mesmo, galera, eu acho que vale a pena vocês dar um olhar. E, fora isso, galera, é o que eu tenho pra contar pra vocês, minha vida, como vocês sabem, tá uma loucura, porque eu me mudei recentemente, essa semana que se passou, tá, então minha casa tá um caos, tem muita coisa pra arrumar, eu finalmente consegui montar meu setup, eu pensava ter montado meu setup, eu pensei que eu ia conseguir montar meu setup, há dois dias antes do que eu realmente consegui montar ele, tive vários problemas, tive problema pra instalar a internet, tive, enfim, galera, se eu for contar pra vocês todos os problemas que eu tive, vocês estão enrolados, mas o fato é que também o fato, a parte de eu estar desempregado atrapalha bastante nesse processo, né, afinal de contas, você não pode gastar mais dinheiro fazendo coisas, de algumas coisas, enfim, mas, finalmente as coisas estão se ajeitando, eu acho que eu vou conseguir, minimamente, colocar as coisas no lugar nessa semana, e voltar com o canal aí, com as coisas que eu já me proponho com o canal pra vocês, tá, galera? Então, galera, basicamente é isso, se vocês gostaram, deixa aquele like, deixa aqui nos comentários, qual série que você gostaria de ver no canal, o que você tá sentindo falta, se você tem alguma dica de jogo, pode deixar aqui nos comentários também, qualquer coisa vem pro Discord, tem um lugarzinho lá que você pode, exatamente, dar sua dica de jogo, e eu realmente pego vários jogos de lá, às vezes, e é isso, muito obrigado por ter me assistido, aquele abraço do Aka, até o próximo episódio, tchau, tchau. Tchau, tchau.